Olha que eu não gosto de ficar brava com ninguém, mas às vezes é difícil não perder a calma, né? O vocabulário da aula de hoje é sobre diferentes adjetivos que podemos usar para expressar esse sentimento. Number one, angry. Brava, brava. Cuidado para não dizer brave para dizer bravo, tá? Porque brave quer dizer bravo no sentido de corajoso ou corajosa. Para dizer bravo no sentido de nervoso, use o adjetivo angry. Don't be angry with me, Julie. I was trying to help you. Não fique brava comigo, Julie. Eu estava só tentando ajudar. Don't be angry with me, Julie. I was just trying to help. They're angry with me. They're angry with me. I'm not angry with you. I'm just disappointed. Eu não estou brava com você. Estou apenas desapontada. I'm not angry with you. I'm just disappointed. Angry. Number two, mad at someone. Muito bravo ou brava com alguém. Outro jeito de dizer que a gente está por aqui com alguém é usar o adjetivo mad, que é um pouco mais forte que angry. Repare que usamos a preposição at para dizer que a gente está brava com alguém. Kate is mad at her boyfriend. A Kate está furiosa com o namorado. Kate is mad at her boyfriend. She's not mad at you. She's mad at me. She's not mad at you. She's mad at me. Actually, I'm mad at myself. Na verdade, eu estou brava comigo mesmo. Actually, I'm mad at myself. Are you mad at me? Yes, I'm mad at you. Are you mad at me? Yes, I'm mad at you. Number three, pissed off. Pê da vida, muito brava. Ainda mais forte do que angry ou mad, podemos usar a estrutura pissed off. Muito brava, pê da vida mesmo. My boss must be pissed off at me. Minha chefe deve estar pê da vida comigo. My boss must be pissed off at me. You're pissed off at me? I'm not pissed at you. You're pissed off at me? I'm not pissed at you. Bruce is pissed off at his brother. O Bruce está muito bravo com o irmão dele. Bruce is pissed off at his brother. I'm pissed off. I'm pissed off. Number four, furious. Brava, furiosa. She got furious and then she left. Ela ficou furiosa e depois foi embora. She got furious and then she left. I'm furious. I'm furious. They're furious because of the delay. Estão furiosos por causa do atraso. They're furious because of the delay. He'll be furious. Number five, enraged. Outra maneira de expressar que alguém está muito bravo é usando o adjetivo enraged, que quer dizer enfurecido com muita raiva. I'm so enraged because of that. Estou enfurecida por causa daquilo. I'm so enraged because of that. I am enraged. I am enraged. They got enraged during the trip. Eles ficaram muito bravos durante a viagem. They got enraged during the trip. I was enraged. I was enraged. Curtiu essas dicas? Então, deixe nos comentários uma frase curtinha usando algumas das estruturas da aula de hoje. See ya!